Como você se expressa com a sua filha em relação, filha, eu tô trabalhando, filha, eu tô estudando, como é que é em relação a isso? Como conciliar o estudo para concurso público e maternidade? Eu sou Larissa Neves, delegada de polícia e professora. Hoje nós estamos aqui com a Thaisa, ela já já irá se apresentar e um dos temas que a gente recebe com frequência no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, é as mães, como conciliar o seu estudo com a maternidade. E eu trouxe nada mais do que a Thaisa para falar sobre isso, porque ela tem realmente uma filha, conciliou o estudo, conciliou com o trabalho. E antes da gente começar, eu peço que você curta, compartilhe aqui a nossa página, para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. E também comente aqui o que você quer ver aqui no nosso canal. Thaisa, se apresente aqui para os nossos seguidores. Bom, meu nome é Thaisa, sou promotora de justiça e professora. E mãe? Também sou mãe e por isso me sinto à vontade para falar deste tema aí que deixa tantas mamães de cabelo em pé, né? Como conciliar estudos, muitas vezes trabalho e a maternidade. Será que tem como fazer isso sem sentir culpa, Lari? Ih, eu quero ver o que você vai falar aí. Eu sei que a gente recebe, né Thaisa, muito sobre isso. Porque um público que está cada vez mais atingindo cargos que antes não existiam, mulheres assumindo esse cargo. Então é importante a gente falar sobre isso, principalmente a respeito dessa culpa que a mãe carrega em relação a estudar, ter que deixar o filho ali para poder estudar, trabalhar. Então já vamos começar aqui, Thaisa. Como foi para você conciliar, como é para você conciliar tudo isso que você faz, né? Trabalha, professora, coordenadora e mãe de uma baixinha. Uma baixinha que olha é o maior desafio da minha vida. Por isso eu tenho certeza que também as mamães vão se identificar com o que eu estou falando. Porque é difícil, Lari. É muito difícil. Então é um exercício para mim até hoje. Porque peso na consciência a gente sente. Como dizem por aí, nasce uma mãe, nasce um peso na consciência. Agora imagina uma mãe que, além de trabalhar, de desempenhar suas funções rotineiras aí fora da família, que estuda para concursos. Então assim, é um exercício desde o primeiro dia da maternidade. Eu venho tentando várias coisas, né? Eu digo que é tentativa e erro, mas é óbvio que algumas estratégias deram muito certo. Eu percebi que o fato de dedicar tempo de qualidade para a minha filha fazia com que eu tivesse menos peso na consciência. Assim que eu tenho que dedicar tempo de qualidade quando eu estou estudando ou trabalhando, da mesma forma eu tenho que fazer com a minha filha. Quando a gente estuda, a gente não tem que deixar o celular de lado? Quando eu estou com a minha filha, eu também me dedico de corpo e alma a ela. As mamães devem saber exatamente o que nós estamos falando aqui. O que eu vou falar mais especificamente, que é a Isis, minha filha, ela pede para que eu não fique no celular. Você acredita quando nós estamos juntas? Porque ela sente isso. Exatamente. Se ela é 100% com ela, né? Então a gente acha que a criança não sente, mas ela sente. Ou se sente. E é importante você, como você fala, como você se expressa com a sua filha em relação filha, eu estou trabalhando, filha, eu estou estudando. Como é que é em relação a isso? Hoje em dia ela entende. Mas o processo, como que foi? Foi muito difícil, porque como eu disse, eu tive que entender como isso iria acontecer e para mim também, né? Era algo que me incomodava muito. Então eu comecei a pesquisar, a conversar com outras mães e eu entendi que eu precisava conversar com ela e falar para ela que ela teria o tempo dela, só dela. E promessa que se faz uma criança, você não pode descumprir. Então foi aí que eu comecei a dedicar o tempo a Isis, quando era o tempo dela. Passei a acordar antes da minha filha para que eu conseguisse fazer tudo o que eu tenho que fazer na minha agenda. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho dois ofícios, eu tenho que trabalhar de manhã e à tarde. Eu tenho, a partir do momento que ela acorda, que desenvolver as tarefas dela. Então a partir do momento que ela acorda, é o tempo dela, só que para as responsabilidades dela. E à noite é que eu tenho o meu tempo de qualidade com ela. Só que até chegar nesse momento foi difícil. Para ela entender que você estava estudando, que você estava trabalhando. E é assim também, até hoje, com você que vai começar a estudar para concurso público, os seus familiares, eles não entendem isso. Então você tem que explicar, você tem que falar, olha, realmente, este momento eu estou estudando, é 100% para os meus estudos. E é a mesma coisa com o seu filho. Você deve explicar. No início ele não vai compreender. Eu falo isso porque eu tenho uma irmã e ela, até a filha dela entender, a Melzinha entender, que aquele momento era para estudar, que a mamãe não poderia estar ali com ela, foi muito difícil. Ela chorava, chorava a Mel, chorava a minha irmã, até ela entender realmente. Então é um processo. E como você já dá a dica aqui, Thaisa, como que as mamães podem fazer para conciliar tudo isso? Quem está estudando, trabalhando, é mãe, dona de casa, como que ela pode conciliar tudo isso? Bom, o primeiro ponto que é muito importante é ter uma rede de apoio. Ai, mas eu moro sozinha. Eu, por exemplo, minha família não mora em Brasília. Então, de fato, eu não tinha a rede de apoio da minha família, mas eu tinha a rede de apoio de amigos muito próximos. Então, assim, naquele primeiro momento em que a criança não vai para o colégio, não tem creche, não tem nada disso, é rede de apoio e acordar mais cedo, bem como aproveitar as horas em que a criança está fazendo outras atividades, né? Mas, especificamente, dormindo. Nos primeiros meses é isso, é aproveitar o tempo que a criança está dormindo. E é o que temos para hoje, é o melhor a ser feito, né? Então tem gente que tem o dia inteiro disponível e não estuda o que uma mãe estuda nesses tempos que ela pode estudar. Então, o primeiro ponto é rede de apoio. E rede de apoio não se resume à família. E outra coisa, ponto importante que você falou isso. Normalmente, as mães estudam quando o filho, principalmente nos primeiros meses, quando os filhos estão dormindo. E aí eu recebo muitas mensagens, você também deve receber em relação a isso. Ah, Larissa, eu só tenho tempo para estudar quando o meu filho está dormindo. E ela acha que, às vezes, aquele 40 minutos, uma hora, não é o suficiente. O que você acha disso, Thais? Absolutamente, olha só. Vamos lá. Temos que pensar em uma visão de longo prazo. Nós sabemos que o objetivo, passar em concurso público, é um objetivo em que a gente alcança no médio e no longo prazo. A depender do concurso público. Pensa aqui comigo, Lari. 40 minutos, todos os dias, durante um ano. O que não é isso? É muita coisa. É porque a gente menospreza o efeito do longo prazo. O dia a dia, todos os dias, a constância. E para fins de concurso público, estratégias de longo prazo, a constância é o que há. É o que vai fazer a gente obter aprovação. Então, por mais que você só tenha 40 minutos, estude os 40 minutos todos os dias. Porque o bebê, ele vai crescendo. As rotinas vão, assim, mudando. Então, a mãe, ela tem que ter perspicácia no sentido de adaptar a rotina do bebê à dela também. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. É cansativo? É cansativo. Mas mãe se vira nos 30, né? Eu acho que é bem isso. Nasceu mulher. Vai ser mãe, vai ter que se virar. Então, devagarinho, vai adaptando a rotina da criança. A sua rotina. Você vai conseguir conciliar isso com tendo uma rede de apoio para te ajudar. E você vai, claro, adaptar os seus horários. Vai ter que fazer um esforço, sim, para acordar mais cedo. Não tem jeito, gente. É temporário. E isso vai impactar positivamente na vida do filho. Não tem como falar que não vai impactar. A qualidade de vida, né? Você está... Eu sempre falo isso. Você está... É um período da sua vida. Você não vai passar isso eternamente. A criança vai crescer, o bebê vai crescer. E você está buscando melhorar a vida do seu filho. A qualidade de vida. Você proporcionar algo melhor para o seu filho, para a sua filha, ali, naquele momento. Então, o que você tem é aquilo ali. Você tem 40 minutos, 30 minutinhos. E é um período. Quando você passa em concurso público, como a sua vida mudou, Thais? Quando você passou em concurso público. Hoje você pode viajar. Hoje você pode proporcionar qualidade. Botar numa escola melhor. Ter um material melhor. Ter um plano de saúde. Então, você abriu mão de certas coisas para poder proporcionar isso para a sua filha hoje. Como que foi a mudança da sua vida quando você foi concursada? Sem contar, Lari, que uma pessoa realizada profissionalmente vai ter impacto dentro de casa. Ou seja, é óbvio que ela vai ter ali, durante a rotina, mais felicidade no geral. E isso vai impactando a criança. A criança é extremamente sensível. Ela vai perceber que a mãe dela está mais feliz. Como um todo. E assim, eu gosto muito de trazer essa história. Na pandemia, eu já era promotora. Já fazia audiências por videoconferências. A gente já estava naquela fase em que a gente já estava começando a se adaptar. E aí, Lari, eu não tenho a minha família aqui. Como eu disse anteriormente. A audiência se prolongou um pouquinho. Eu tinha que buscar a minha baixinha no colégio. O que eu fiz? Eu fiz a audiência do carro. Fui fazendo a audiência. Eu sei que não é certo. Não é o ideal, pessoal. Mas imagina se eu não fosse concursada. Se eu estivesse em uma empresa privada, como eu faria isso? Como eu teria tranquilidade? Exatamente. Entende? Eu tenho que buscar meu filho em uma empresa. Então, são certas situações que você passa. Sob o risco, inclusive, de ser demitida. Porque a gente sabe como existem algumas instituições, algumas empresas que, enfim, não toleram nada disso. Não querem nem saber se você tem filho, se não tem. E as possibilidades de lotação no serviço público para que você compatibilize a sua rotina com a rotina do seu filho. Enfim, são inúmeros. Inúmeras. E a culpa, Thais, você tinha culpa no momento de estudar e ter que aproveitar com a sua filha? No momento de você estar trabalhando e sua filha, mamãe, fica um pouquinho comigo. Como é essa culpa que a mãe carrega em ter que conciliar tudo isso com o marido, com o filho, com o trabalho, com o serviço de dona de casa? Como que é essa culpa que você lida com tudo isso? Claro. É algo que a gente vai aprendendo a lidar e eu me incluo nessa. É um processo. Como eu disse anteriormente, tentativa e erro. até a gente encontrar o que vai fazer com que a gente não sinta a tal da culpa. Porque vai vendo. Por que eu disse a respeito do tempo de qualidade? Porque tem mamães aí que não tem trabalho. E é uma opção e tudo bem. Só que passa um dia com o filho, mas com o celular na mão. Isso é tempo de qualidade? Será que o filho vai estar atendido emocionalmente? Por outro lado, quando a gente conversa com o filho, faz os combinados e fala olha, esse tempinho aqui é porque a mamãe tem que estudar. Você vê também quando você desce para brincar, os coleguinhas ou estão com as babás ou com o vovô e com a vovó, porque todo mundo tem que trabalhar. Mas à noite a gente vai ter nosso tempinho. E aí depois de conversar, a criança aceita e começa a observar também ao redor dela que as outras crianças também passam por isso, entende? Então, má notícia. A culpa vai existir. Não tem como você estudar, trabalhar e ter filho e não sentir culpa. Eu não sei. Essa fórmula aí eu não sei prescrever. Não sei dar. Mas a gente vai encontrando formas, vai ajustando a rotina para que essa culpa seja pequenininha. Entende? Para que a gente entenda que a contrapartida, essa restrição de convivência com o filho agora vai ter uma contrapartida que vai valer muito a vida. E agora para finalizar aqui o nosso bate-papo muito bacana. Dá para passar, Thais? Dá para passar, ser mãe e querer passar em um concurso público é possível? Super possível. Vou sair um pouco do meu exemplo e trazer um exemplo de uma colega que é bem emblemático. Ela tinha dois filhos já. Ela estava estudando para a magistratura, era servidora pública, inclusive de tribunal. E aí, tá, eu nunca vou esquecer desse exemplo dela porque eu também precisava de exemplos para me robustecer, sabe? Para ter força. Ela falou que um dia a filha dela entrou, uma das filhas, entrou no quarto, no escritório e falou assim, mamãe, você gosta de mim mesmo? E ela disse, claro, minha filha, mas você vive nesse quarto estudando e você nem fica com a gente. Ela falou que, assim, a vontade de chorar foi grande, mas ela não poderia chorar naquele momento diante da filha dela. E aí ela se encheu de forças e continuou. Resumo da ópera. Hoje em dia ela é juíza, mas tem um detalhe. Ela engravidou do terceiro filho durante as fases do concurso, esse que ela passou, né? E aí na prova oral ela já estava de barriguinha. Com medo de que os examinadores pudessem excluir ela do concurso, ela já entrar com uma licença na instituição, ela escondeu a barriga. Resumo da ópera, gente, ela passou, hoje em dia tá todo mundo bem, as crianças, ela diz que eles nem lembram o que falaram. Então, assim, vai valer a pena, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, é isso, é totalmente possível, mamãe, você que está aí na dúvida se é possível ou não. Essa culpa que você carrega não é só sua, né? Então, é importante você entender que isso é uma fase, é um período da sua vida para você proporcionar algo muito melhor para os seus filhos, para os seus familiares e sim conseguir a sua aprovação através do concurso público. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Queremos outras participações da Thais aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe a nossa página com o maior número de pessoas para que a gente possa continuar com mais vídeos como esse. Até a próxima, pessoal!